Pop que é pop, é super pop Pop que é pop, é super pop Ei você, não pare de dançar Sinta a pressão do seu coração É o águia de fogo, super pop Arrasta povo do Pará, 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 Pará A pista é boa DJs, Elio e São Juninho chegaram pra valer No comando do águia, fazendo a gente enlouquecer A pista é boa O arrasta povo, super pop, é guerra de fogo Super pop Enlouquecendo, envolvendo a multidão Super pop Entralhando, soltando fogo E a galera não para de dançar O arrasta povo, super pop, é guerra de fogo Super pop Enlouquecendo, envolvendo a multidão Com o voo do águia, a galera agita E o super pop envolvendo a multidão Pop que é pop, é super pop 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 Ei, você, não pare de dançar Sinta a pressão do seu coração É o águia de fogo, super pop Arrasta povo do Pará, 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 Pará A pista é boa DJs, Elio e São Juninho chegaram pra valer No comando do águia, fazendo a gente enlouquecer A pista é boa O arrasta povo, super pop, é guerra de fogo Super pop Enlouquecendo, envolvendo a multidão Super pop Entralhando, soltando fogo E a galera não para de dançar O arrasta povo, super pop, é guerra de fogo Super pop Enlouquecendo, envolvendo a multidão Com o voo do águia, a galera agita E o super pop envolvendo a multidão O arrasta povo, super pop, é guerra de fogo Super pop Enlouquecendo, envolvendo a multidão Super pop Vai metralhando, soltando fogo E a galera não para de dançar Arrasta povo, super pop, pega de fogo Enlouquecendo, envolvendo a multidão Com o voo do águia, a galera agita E o super pop envolvendo a multidão